Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Henrique Nobre aqui. No vídeo de hoje vamos continuar a praticar questões sobre a lei orgânica municipal de Lajeado, Rio Grande do Sul, aqui da nossa apostila digital. Lembrando que ela está na promoção de R$ 39,97 por R$ 24,97. E o link para adquirir essa apostila está aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Vamos exercitar aqui uma questão que está na nossa apostila digital sobre a lei orgânica municipal de Lajeado. Questão de número 5 para quem quiser acompanhar aí na nossa apostila, que diz o seguinte. Compete ao município no exercício de sua autonomia. Pessoal, eu já adianto para vocês que os artigos que falam sobre as competências, competência do município, competência do prefeito, competência dos vereadores, competência da Câmara, são artigos que geralmente são cobrados nos concursos municipais. Então vocês precisam ler, revisar várias vezes e praticar muitas questões que envolvam aqui o tema competências municipais. Nessa questão, é competência do município no exercício da sua autonomia. E tem um, organizar-se administrativamente, observando a legislação federal e estadual. Dois, elaborar leis, expedir decretos e atos relativos aos assuntos de interesse local e de suas competências constitucionais. Três, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. E aí, pessoal, será que essas aqui são competências do município no exercício da sua autonomia? E a questão nos dá o seguinte comando. Qual está correta ou quais estão corretas? Letra A diz que apenas o item 1 é o item correto. B, apenas 2. C, apenas 2 e 3. D, 1, 2 e 3 são corretos. Letra E, apenas o item 3 é o item correto. Qual será o nosso gabarito, pessoal? No caso de dúvida, a gente vem aqui na parte final da nossa apostila, onde temos o gabarito com comentários. Temos esse gabarito, pessoal, na metade da apostila, para as primeiras ali 25 questões, e depois no final da apostila tem novamente gabarito com comentários. Nesse caso, queremos aqui a questão 5, que diz que o artigo 6 vai nos dar aqui o nosso gabarito, pessoal. Questão 5, a nossa resposta vai estar no artigo 6, que diz compete ao município no exercício de sua autonomia. É o que nós queremos. Primeiro, organizar-se administrativamente. Destaquem isso, observando a legislação federal e a estadual. Olha só, organizar-se administrativamente. E na nossa questão, o que nós temos? Organizar-se administrativamente. Isso aqui está corretíssimo. É justamente o que diz aqui o item 2. Elaborar leis, expedir decretos, atos relativos aos assuntos de interesse local e de suas competências constitucionais. Dois também corretos. E por último, suplementar, complementar a legislação federal e estadual no que couber. Item 3. Suplementar ou complementar a legislação federal e estadual no que couber. Item também corretíssimo. Qual está correto ou quais estão corretos? 1, 2 e 3. Gabarito aqui na letra D de dado, pessoal. Vamos verificar. Questão 5. Gabarito. Letra D de dado. Mais um gabarito encontrado. E a nossa apostila, pessoal, vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Como falei, uma apostila com questões sobre as leis municipais, como que a gente acredita que podem ser cobradas no dia da sua prova. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Logo, logo retornamos. Logo, 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 logo. Obrigado.